Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, vamos dar uma olhada aqui no novo update do Forza Horizon 5 intitulado de Cars and Coffee. Eu, sinceramente, gostei muito desse update, tá? Completando 80 pontos, a gente vai poder pegar um Aston Martin Vanquist 2017, que é um carro muito bonito, me lembra o Zagato. Completando 160 pontos, a gente vai pegar o Mustang DD. Quem tem ele aí, se não tiver lotado no leilão, já começa a vender lá por 20 milhões. Eu já expliquei como é que faz. Esse aqui é o primeiro evento que vai começar quinta-feira agora, tá? Completando 20 pontos, a gente vai poder pegar uma Lamborghini 2021. Se eu não me engano, é a Lamborghini Aventador Ultimate, né? Que é a última versão dela. É um novo carro no Forza, tá? Completando 40 pontos Ferrari Dino. Para ganhar esses carros e fazer essa pontuação, a gente tem que fazer os eventos do Forzaton, que dá 80 Forza Points e mais 5 pontos do evento. Tem o Forzaton diário, que dá apenas 1 ponto e 10 Forza Points. Aqui nós temos alguns eventos. A gente tem o Horizon Arcade, que vai dar 3 pontos. Corrida Online, sempre é bom fazer, dá 10 pontos. Temos aqui 3 Event Labs aqui, cada um vão dar 3 pontos, tá? E cada evento desses dão prêmios, tá? Além das pontuações. Ali no canto eu consigo ver 2 desafios ali de proezas. Cada um estão dando apenas 2 pontos, tá? Mas é muito fácil de fazer e super o Will Spin. Na verdade são 3, né? Tem mais um aqui e 2 corridas apenas. Cada corrida dá 5 pontos. Vamos ter caça ao tesouro, que vai dar 3 pontos, tá? E mais 100 mil CR. Desafio de fotos também, que dá 2 pontos. No canto ali eu consigo ver um evento de eliminador. Não vale a pena fazer, porque só dá 2 pontos. Na sequência a gente tem aqui 4 rivais mensais, tá? Que é muito fácil de fazer. Inclusive vai dar pra você testar os carros da DLC, tá? Cada evento desse dá 4 pontos, tá? E pra quem tem as expansões, você pode adquirir pontos extras fazendo os eventos que estão lá nas expansões. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom. Por enquanto, esses carros aqui eu acho que não vale a pena gastar seus Forza Points. Melhor guardar pro final do ano, que sempre aparece carro raro, tá? Eu gosto de juntar. Comenta aí o que você achou desse evento. Esse primeiro aqui eu achei top. Aí passa uma semana, vem aqui o evento de outono, cara. Olha esse carro Volkswagen SP2, velho. Esse carro aqui, mano, ele é muito BR esse carro, velho. Muito BR. Quem conhece a história desse carro aqui, comenta aí pra galera que não conhece ele. Mas esse carro aqui é bem antigo e tem muita história dele aqui no Brasil, tá? Completando 20 pontos. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar um Porsche 356, que é um carro muito bonito. Mas pra pegar eles, tem que fazer o evento do Forza Tom, que dá 5 pontos. Forza Tom Diário ali dá 1 ponto apenas. Corrida online, não podemos deixar de fazer. Esse evento aqui também tem 3 event labs, tem 2 proezas ali no canto. Esse aqui vai ter 3 corridas e tem mais uma proeza ali. Outra caça ao tesouro e outro desafio de tirar foto. O rival mensal, né? Que se você fizer o primeiro lá, não precisa fazer. Esse aqui vai ficar sempre, né? Porque ele dura um mês inteiro. E os eventos das expansões aí, pra quem tem a expansão de Rally ou da Hot Wheels, tá? Pra quem tem pressa. A lojinha do Forza Tom, eu, sinceramente, só se você tiver muitos pontos, tá? Aí eu pegaria o 918 Spider ou o Regueira, que é muito bom também pra fazer placa de perigo. Mas a arrancada dele é horrível. Evento de inverno, cara? Um Mazda MX-5, velho, com capota rígida. Eu queria muito esse carro aqui, tá? Eu acho muito bonito esse carro. Ele tem um kit de carroceria, tá? E tem um aerofólio muito louco, que tem lá no Need for Speed Onebound, tá? Tomara que esse carro seja top na classe A, pelo menos RWD. Completando 40 pontos, Subaru BRZ 2022, que tem aqui no jogo. Mas eu acredito que esse carro é raro. Se você tem aí e quiser vender, né? Você pode fazer uma modificação nele e vender ele. Eventos do Forza Tom, dão 5 pontos. Muito fácil. Corrida online, parece que vai ser S1. Mais 3 Event Labs. Nós temos ali jogos do Horizon, tá? Dá 3 pontos, é muito pouco. Uma proeza. Na sequência, mais duas proezas aqui. Duas corridas apenas. E só um desafio de tirar foto. Um colecionável. E o Horizon Open ali. Um evento de Horizon Open que só dá 2 pontos. Modo rivais, né? Fez o primeiro, já era. Fica contado. E os eventos da DLC, pra quem tá com pressa aí. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom. Mano, tem um emote ali, que é do Fernando Alonso. Olha lá, que top. Aquilo ali eu compraria. Comenta aí o que você achou desse evento aqui. Eu gostei desse. Esse aqui é o último evento desse update, velho. Na hora que eu vi esse carrinho aqui, completando 20 pontos. Velho, eu lembrei do seu barriga na hora, velho. Ele é da série do Chaves, tá? Se você assistiu, comenta aí que eu quero saber. Completando 40 pontos, um lance a 0.37. Temos os desafios do Forza Tom. Forza Tom diário. Corrida online vai ser de rua. Apenas 2 Event Labs. Nós temos aqui 3 proezas. Cada uma dão 2 pontos e Super Whisp. 2 corridas, um Horizon Tour, mais uma caça ao tesouro e um desafio de tirar foto. Modo rivais, né? Que é importante fazer. E os eventos da DLC. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom. Pra mim não tem nada de interessante a anunciar as roupinhas da Donut Mídia, né? Que é muito exclusivo. Aí, às vezes, vale a pena pegar. Mano, a gente vai ter um pacote de DLC com apenas 3 carros, tá? Eu, sinceramente, gostei dessa DLC aqui, mano. Principalmente, aquele Mitsubishi. Esse carrinho compacto aqui, que eu já vi alguns vídeos dele. Agora, o Skyline. E aquele Skyline Wagon, ele é muito chunin, viu, velho? Mas vai ser interessante andar com ele. Comenta aí se você vai comprar ou não. E, mano, eu acredito que no próximo update, que vai ser no dia 15 de agosto, vai chegar carro top pra gente aí. De classe S1 pra cima, tá? E outra, tem um ícone de novas pistas, tá? Então, quer dizer que talvez é um sinal que o Horizon vai ter uma vida um pouquinho longa aí, tá? Novos carros, colecionáveis, novas pistas que vão ser adicionadas ao jogo e novos Event Lab. Se você chegou até aqui, na descrição do vídeo tem um link com a lista de dicas do Forza Horizon pra você aproveitar melhor o game, tá? Então, olha na descrição do vídeo aí. E se quiser correr com a gente, todos os dias, a partir das 20 horas, aparece aí pra correr comigo. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.